Print eterno escalado a Baze Helder lado a lado. E o Matias aqui. Você já se arrependeu de alguma coisa que publicou nas redes sociais? Olha, vou confessar que no calor da emoção de um resultado de eleição ou de um jogo de futebol, é fácil exagerar no tom sim. Mas tudo bem se você for um mero mortal como a gente, porque a chance de se arrepender e apagar sem ninguém ter printado é boa. Agora, se você tiver muita gente te seguindo, a coisa pode ficar complicada e não tem volta, porque o print, ele é eterno. Eu tenho a impressão que todo dia desenterram os tweets problemáticos de alguém só pra gente ter de quem falar mal na internet por algumas horas. Esse tipo de resgate vai atrás das publicações antigas de alguns famosos que não eram lá tão maduros ou esclarecidos quanto as pessoas são hoje em dia. Em 2018, por exemplo, quando o Whindersson Nunes foi crucificado por ter tweetado piadas homofóbicas, sete anos antes, ele foi direto. No passado, eu já disse várias bostas. Quem quiser procurar os tweets antigos, pode procurar à vontade. Assumir assim pode ser uma boa saída, mas nem sempre as coisas podem ser justificadas com essa contextualização histórica. É como no caso da Gabriela Pugliese, que no início da pandemia publicou um vídeo agradecendo ao coronavírus por... Bom, não sei, sei lá. É difícil entender a lógica aqui, mas era algo sobre mudar o mundo. Se faltou bom senso, não faltou gente chamando a influencer de privilegiada. Ela até tentou se defender dos stories, mas repetindo o print é eterno, Gabriela. Isso que depois a mina ainda fez uma festa no meio da pandemia também, hein? Aliás, não parece que essa treta foi tipo, sei lá, há três anos? Eita ano que não termina. Quem também tem o hábito de apagar posts é o Felipe Neto, mas nem sempre ele faz isso para esconder alguma opinião comprometedora. Já é até normal ele apagar alguma coisa e em seguida reconhecer que cometeu algum erro nas redes. Como no caso em que ele cobrou o Neymar a se posicionar sobre pautas antirracistas. A galera orientou o Felipe a não ser um branco que cobra isso de um negro. Muito que bem. Aceitou, apagou e ainda explicou. Atitude nobre, mas que também deixa um alerta. Não precisa opinar sobre todos os temas da internet. Dá pra trocar isso por um banho frio, por exemplo? Segura a onda aí, rapaz. Mas tem coisa que não dá pra gente ignorar ou simplesmente passar pano. Em 2018, o youtuber Júlio Cociello fez um post no Twitter sobre o jogador Mbappé, que foi interpretado como bastante preconceituoso. A partir daí, a galera desenterrou mais um monte de tweet do cara que olha, difícil defender. E ele até tentou, mas não colou muito não. Porque tinha coisa de 2018 mesmo, sabe? Quando a discussão sobre racismo já estava bem alta na sociedade. Depois dessa polêmica, muitos influencers deram um jeito de apagar em massa todos os posts antigos. Se foi por medo de algo ser interpretado errado ou por peso na consciência mesmo, só eles podem dizer. Fato é que em setembro de 2020, o Cociello virou réu na justiça de São Paulo, sob acusação de racismo e pode pegar de 2 a 5 anos de prisão. E isso não é consequência de um print que ficou eternizado não. É consequência do que a gente fala na internet mesmo. Nos últimos anos, o Luciano Huck criou uma nova profissão na sua equipe de redes. Apagador de fotos comprometedoras. Ô editor, faz um favor e corta isso. É só uma brincadeira, a gente não quer treta, tá? Enfim, virou piada nas redes a quantidade de fotos que o apresentador excluiu da conta oficial com ex-amigos comprometedores. Olha, ele já pagou foto com o Aécio Neves, o Joesla aí da JPS, o jogador Robinho, até com o senador dos 30 mil na cueca, o Xuca Rodrigues. Quem não tem foto com ele deve até respirar aliviado, né? É um sinal de que talvez esteja tudo certo na sua vida. Mas nenhum post do Hulk foi tão problemático quanto aquele em que ele anunciou uma gincana no caldeirão que promoveria o encontro de uma carioca com um gringo. A ideia pegou mal, foi considerada como uma espécie de cafetinagem e o apresentador teve que, adivinha, sumir com a publicação também. Isso que o cara ainda nem se candidatou à presidência, hein? Mas ele já tá no caminho certo. Porque o que tem de presidente que já apagou post nas redes, ó, meu amigo... Mês passado mesmo, Bolsonaro apagou do Facebook uma publicação em que declarava apoio a alguns candidatos a prefeito pelo Brasil. Sim, em junho, o Trump retuitou e depois apagou um vídeo que um dos seus apoiadores gritava White Power, uma expressão usada por supremacistas brancos. Eu queria ser desinibido que nem essa galera é. Publicar qualquer coisa sem ter que pensar nas consequências deve ser libertador. Até na hora de postar uma selfie, eu penso umas 85 vezes antes de enviar. Mas não dá pra ser ingênuo e pensar que é sempre uma opinião desinformada. Às vezes é só uma vontade muito grande de aparecer mesmo. Eu sou do time que prefere ser discreto mesmo. Até porque eu não conseguiria lidar com um print meu falando bosta eternamente por aí. Você já escutou aquela história de que se está na internet, é verdade? Não é bem assim, hein? Apesar de mencionarmos casos famosos de prints de famosos que se arrependeram, a gente aqui precisa esclarecer que nem tudo que você vê por aí realmente aconteceu. Validar aquela confirmada se o print que te mandaram no grupo de zap é verdade, antes de sair compartilhando e espalhando a notícia que aquela pessoa é homofóbica, racista ou qualquer que seja o teor da mensagem. Se o print eterno a fake news não precisa ser... Ih, tá chegando uma mensagem aqui. Olha, que interessante. Acabei de receber uma mensagem sua dizendo que você deu like no vídeo, comentou e compartilhou no grupo de trabalho sem querer. Ih, rapaz! Muito bem! E se você é daqueles que gosta de tirar print de tudo e de todos, mas não presta atenção no que anda escrevendo por aí, a gente só tem uma coisa pra te falar. Não printarão! Wow!